O que é isso? Oi, seja bem-vindo ao canal Não, mãe! Deixa eu fechar aqui Não deixa eu fechar, pai Então fecha logo Não, não comece As bexigas caindo do céu Não, mãe, não Fecha logo Não, não cabe, não cabe Não cabe Como não cabe, menina? Só fechar aqui Pronto Vai, pega o cheiro Vai, mais três e... Fala, fala, tá gravando Oi, oi, Camille Oi, pessoal Tá bom, oi, Camille Oi, Camille, tudo bem? Oi 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 Uma surpresa pra você Olha o que é isso Um melão Sobre Esse, esse Esse brindão sabe Se eu ligar tudo na minha cabeça Tá bom, Valeria Olha, esse é o último Eu tô cansado Oi Oi Eu tô aqui dentro Tem glitter Não é glitter Ei, que bagunça é essa aí Uhul, pandeiro Eita, Pei Você tá esprevendo sua irmã ali Oi Ei Que bagunça é essa? Vai logo Vai, cadê a surpresa? Ai Ai Que lindo, gente Ai Que lindo O cabelo Gente, grita É que eu sou também Muita Muita Grita Ai Que lindo Que foi? Olha Essa lá É Essa é a fada A fada O fadinha Chegou Chegou Ih, acabou Acabou a gravação Que o pau tá caindo a flor Acabou